Olá minha gente, olha só, mais uma dica boa pra vocês, isso aqui é um alerta, ó, aqui ó, aqui eu tô cortando aqui esse pizinho aqui, ó, tô cortando aqui com martelete, que aqui eu vou fazer uma vigota, aqui uma coluna, gente, se fala muito em pobrita por baixo, entre o chão e o concreto e a tela, essa telinha aqui, ó, essa tela de aço aqui, quando vai fazer piso, ó, aqui ó, aqui colocaram aqui, ó, colocaram aqui, ó, ó, rapaz, bem, bem, bem pertinho, ó, colocaram brita, mas gente, mas colocaram brita, ó, mas a tela ficou no fundo do concreto, ó, ó, então não adianta, gente, pô, brita, só brita, além da brita, você tem que, quando você for fazendo, você tem que levantar, gente, levantar aqui, ó, pera, 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 pra cortar aqui, ó, ó, só, mostrar pra, pra você aqui o que que acontece, ó, ó, se vocês, não levantar, ó, vocês tem que levantar a tela, ó, pra ir cimento por baixo, e essa tela ficar no meio do concreto, aqui, ó, o pessoal colocou brita por baixo, aqui, areia, areia brita, mas não levantar a tela na hora de encher, e se vocês for no meu canal, vocês vão ver, que eu levanto a, mesmo quando não tem brita embaixo, eu levanto a, né, eu vou enchendo e vou levantando, pra quê? pra essa tela ficar no meio do concreto, não ficar no chão, ó, ó, aqui, ó, aqui, ó, tá no chão, ó, tá, tá em cima da brita, mas não tem concreto dentro, então, ó, enferma o jogo, vou cortar aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó, ó só, ó só, a tela aqui, eu vou cortar aqui, gente, porque aqui, ó, eu vou, eu vou, eu vou pôr uma, uma viga, certo? aqui vai ser um banheiro, eu vou pôr uma viga, nesse vão aqui, vai ter uma viga, vou cortar aqui, a minha alicate, tá um pouco, cega, ó só aqui, ó, vou afundar aqui um pouquinho, pra, pra você ver, deixa eu pôr aqui o meu abafador, mostrar pra vocês aqui, ó, olha só aqui, ó, sempre usando IPI, gente, o luvo, hein, pra não machucar a mão, ó só aqui, aqui, eu vou cortar aqui pra vocês verem, olha, ó, ó, devido, ela tá próxima do chão, enferrujou todo, ó, ó, enferrujou aqui com o meu, aqui, ó, olha como tá fininho, ó, a ferrugem, destruiu a telinha, então, assim, se vocês vão fazer com tela, ó, vocês podem pôr brito no chão, aqui no chão, ó, põe brito assim, mas depois, vocês, quando for enchendo, a obrigação, é levantar, o que que eu faço? Eu, quando trabalho, por baixo da, da tela, eu põe, uns calcinhos com pedra, ó, todinho, toda tela, uns calcinhos, toda tela, põe uns calcinhos, se vocês procurarem nos meus vídeos, vocês vão ver, que eu vou fazendo e vou levantando, tá bom? Tem calçada que é assim, então, assim, gente, não esquece aí de se inscrever no canal, mais dicas aí pra vocês, dicas boas, gente, o like de vocês é muito importante, tá bom? Fui, tchau,